Uma vez eu tive uma emoção e não soube o que fazer, não soube o que fazer Com ela, não soube o que fazer Ela se foi, porque eu a deixei, porque eu a deixei Não sei, eu só sei que ela se foi O meu coração, desde então, não lorou de anos Não soube o que fazer E me foi, porque eu a deixei, porque eu a deixei Não sei, eu só sei que ela se foi Eu pensei que em tudo o que eu queria Deixei tudo o que eu queria Porque eu não me deixei cantar Deixei 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 Por que ela deixei, não sei, só não sei que se me foi cheio E tudo que eu queria bechei Tudo que eu queria por mim Não deixei de dar viver mais feliz Não sei de tudo o que eu queria bechei Tudo o que eu queria por mim Não deixei de dar viver mais feliz E... E... Por que ela deixei, por que ela deixei Não sei, só que se me foi... E... Obrigado.